Música 11 horas e 40 minutos, muito bom dia você amigo do esporte de Porto Velho e todo o estado de Rondônia Começa a partir de agora pela sua rede TV, Sistema Gurgas de Comunicação O programa está na rede, você que nos acompanha de Guajara, Mirinha, Vilena, Colorado Aquele abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção E você que nos acompanha pelo país, pelo mundo afora também, através da internet O nosso portal está na tela, diariodamazônia.com.br Esse é o nosso portal, você vai entrar lá, vai acessar e sempre com as principais informações para você Diariodamazônia.com.br Nosso canal no Youtube, vou falar para ti, para você compartilhar, rever as matérias, rever as entrevistas e também assistir ao vivo, tá? Muita gente ontem estava assistindo a final do Campeonato Interbairros pelo Youtube, fora do estado de Rondônia, tá? Tá na rede Rondônia, esse é o nosso canal no Youtube, que você pode rever o programa, rever as matérias e, claro, assistir ao vivo também, compartilhe com seus amigos Nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem para cá e hoje vai bombar, é o 8406-7884 8406-7884, esse é o nosso WhatsApp, você manda para cá, a sua crítica, opinião e sugestão será muito bem-vinda para o nosso programa Assuntos do programa de hoje, tem basquete Manolo Keller já está aqui nos estúdios, vamos falar de taekwondo, vamos falar do futebol, tem jiu-jitsu também Vamos falar também do futebol rondoniense, a semana movimentada, clubes anunciando treinadores e tudo mais Então, tudo isso no programa tá na rede deste sabadão Eu quero aqui mostrar, já apresentar para você, mais um lançamento do grupo Petrópolis aqui para Porto Velho, para o estado de Rondônia Eu quero mostrar para você a cerveja Petra, olha só A Petra, a Petra é original Qual que é a grande essência dessa cerveja? É o puro malte, água das profundezas de Petrópolis, que o Ronald conhece muito bem a serra E claro, também a Cevara Então, água, malte e a água acima de tudo das profundezas da Serra de Petrópolis Meu amigo, então a Petra, mais um produto aqui em Porto Velho, da Companhia Premium, Grupo Petrópolis lançando Chega aí uma cerveja, você que estava esperando uma cerveja puro malte e vê que ela vem numa embalagem diferenciada Vou mostrar agora para você no detalhe, ela vem numa embalagem diferenciada, que é a cerveja Petra puro malte Você que estava procurando uma cerveja puro malte de qualidade, uma cerveja puro malte com um padrão de qualidade do Grupo Petrópolis Agora chegou aqui em Porto Velho a Petra Olha aqui, a garrafa com todo o padrão de qualidade que tem o Grupo Petrópolis A gente mais uma vez lembra para você que o grande essencial dessa cerveja é o malte O malte, a água e o lupo A água, que é o diferencial, que é a água da Serra de Petrópolis Então, água das profundezas Meu amigo, quando você quiser um produto de qualidade no seu estabelecimento comercial Então é só você pedir a cerveja Petra, hoje para o vendedor da cerveja Cristal, da cerveja Itaipava Que eles vão estar aptos ali a oferecer esse produto de qualidade Essa dúzia de cerveja, nós vamos sortear no finalzinho do programa, tá? Essa dúzia de cerveja, essa caixa fechadinha, você vai poder levar ela para a sua casa no finalzinho do programa, tá? O WhatsApp vai aparecer na tela, você vai mandar a mensagem no WhatsApp Lembrando que é só para Porto Velho o sorteio da cerveja, tá? O pessoal do interior não vai, pode participar, mas não vai estar concorrendo a cerveja Só para o pessoal da capital, põe o WhatsApp na tela para mim, por favor Ô meu diretor Para que as pessoas possam mandar a mensagem dizendo Eu quero ganhar a cerveja Petra 8406-7884, põe o seu nome acima de tudo Que vai estar concorrendo a uma dúzia de cerveja Petra 600ml Ontem teve uma ação lá no Atacadão, foi sensacional o lançamento da cerveja Petra ontem no Atacadão Dito isso, você já viu que tem troféus aqui na frente da minha mesa? Ronald Laje Bom dia Eu ia falar boa tarde Bom dia Tudo bem contigo? Bom dia porque você vai pagar o almoço depois do programa Com certeza Você e toda a nossa equipe vai almoçar hoje no restaurante Churrascaria Bom Sabor Lugar de almoçar bem todos os dias era o restaurante Churrascaria Bom Sabor Manolo Keller, bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo, graças a Deus Prazer mais uma vez recebê-lo aqui, tá? Eu que agradeço que tem espaço aqui para a gente estar falando um pouquinho do basquete Está rodeado de amigos aqui E muito amigos, hein? Eduardo também, jogador da equipe do Manolo Eduardo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado Tu esteve recentemente lá em Giparaná, participou de uma competição e foi destaque lá, né? Sim, graças a Deus Qual foi a competição que você participou lá? Foi o torneio Giparaná, o torneio estadual de Giparaná que teve de basquete O torneio estadual de basquete E você foi campeão de enterradas, é isso? Sim, sim Conta pra gente como é que foi um pouco essa conquista lá Ah, foi bastante disputado, assim, diria eu, né? É, né? A ansiedade meio que foi alta, né? Deu nervosismo bastante A gente meio... Eu, pelo menos, estava me sentindo um pouco pressionado Lá, porque, como eu disse, era campeonato estadual E tinha gente de Rolim de Moura, de, sei lá, Cacual Próprio de Paraná também, os principais eram de lá Então, meio que foi bastante ansioso Ah, imagino que... E essa daí foi a disputa de enterradas, né? Sim Foram... Quais foram os seus confrontos aí? Ah, de primeira tentativa era uma fase eliminatória, no caso, né? Aham Você fazia... Você tinha três tentativas Cada tentativa era dez segundos pra fazer a tentativa E aí, a primeira rodada começou todo mundo fazendo as suas enterradas Que eu comecei dando o 360 Que eu comecei errando a primeira tentativa Mas... Certo É... Com... Graças a Deus eu consegui a segunda tentativa Essa daí que está mostrando agora Eu consegui acertar ela E essa você conseguiu? Essa aí foi o que eu consegui Aham E aí... Aí a primeira rodada foi... E passaram os quatro melhores E aí na segunda rodada Passaram... Eu fui a que eu... Meti a... Aquela que eu passo os lados das pernas ainda Não sei o nome dela ainda Catavento Como é o nome, Manolo? Catavento Como é que é? Catavento Catavento Isso Tá aí, Catavento, isso E aí... Aham Aí a final foi apenas eu e um menino lá Só que na primeira e na segunda rodada O aro não estava na altura normal, né? Na altura oficial Uhum No caso é 3,5 Ele estava 2,90 se não me engano Ou seja, um pouco menos E aí na... Na final ele foi já para a altura normal já Para 3,5 E aí eu tive a sorte do meu oponente da final Ele não conseguiu enterrar as três vezes Que ele tentou, ele não conseguiu Mas 3,5 é... É bem altinho, né? Né? É É? É bem altinho A gente vai continuar falando com o Eduardo Lembrando que tem mais aí Que é da produção Manolo Keller É isso? Isso Estamos aí junto com a Iulia Os meninos, o Elton Que vieram lá fazendo umas imagens lá Agradecer Porque foram bem... Fomos bem... É... Como é que fala assim? Atencioso com os meninos Porque é que nem a gente fala assim A gente teve muitos destaques Mas o grupo que viajou Se destacou muito mais Bacana A gente vai falar mais sobre essa competição Deixa eu só dar um recado para você Do restaurante e churrascaria Bom Sabor Almoçar bem todos os dias Eu peço a você que tenha uma passadinha No restaurante e churrascaria Bom Sabor Vendo seu tarde Um ambiente agradável e familiar Servimos vários pratos Comida aqui no Self Service E para sua empresa Um completo serviço de marbitex e buffet Temos peixe assado Sempre nas terças e sextas Com um prato especial de peixe para você Põe um recado na tela Por favor, meu diretor Restaurante Bom Sabor Pratos de dar água na boca E um ambiente apropriado para sua família Além de servir um saboroso churrasco Comida a quilo e self service Temos um serviço de buffet E marbitex para sua empresa Estamos abertos de segunda a sábado Restaurante Bom Sabor Um toque de sabor na sua comida Avenida Carlos Gomes Próximo à rodoviária Fone 3026-6936 Restaurante e churrascaria Bom Sabor Um toque de sabor na sua comida Na Avenida Carlos Gomes Próximo à rodoviária Quero mandar um abraço aqui para o Gustavo Lá do PVH Master Está acompanhando a gente Manolo, e esse campeonato? Fala para a gente Como é que surgiu o convite Você sempre participa Dos principais campeonatos Hoje do estádio de Rondória, né? Isso, graças a Deus A gente recebeu o convite do Jairo, né? Nós fizemos agora O campeonato Master nosso E ele veio E aí a ideia Ele já estava Saiu daqui já estruturado Para fazer esse campeonato Chegando lá A gente continuou Mantendo contatos E aí a gente fechou Para levar a equipe juvenil Adulta e Master E aí a gente levou As equipes mesmo assim Para participar Para o molecada pegar experiência O pessoal do Master Já está numa batida mais forte Tanto que foi Foi o campeonato que a gente Tipo assim Foi campeão mesmo assim Aí o pessoal fala Foi fácil Foi não Os dois jogos foram duro O pessoal de Cacuau Jogou pesado Infelizmente tiveram Muitas baixas O Ninão lá de Cacuau Lá guerreiro Entendeu Tentou juntar a galera Teve o Jefferson Que é o bicudinho Que a gente fala Jogou doente Entendeu Mas não abandonou o time E aí esse campeonato Foi bom Porque a gente ativou Também a equipe Master De Jiparaná Ah, estava parado Estava parado Acostumado a jogar Só adulto Essas coisas E aí quando a pessoa Joga a categoria dela Fica diferente Na nossa equipe A gente teve o reforço Do Marcelo Que é de Vilina também Primeiro campeonato Master Dele já foi batizado Como campeão Eu falei Você já foi o mascote Boa sorte E aí ele gostou também Porque ele falou Pô, eu só jogo adulto Pois é Quando você joga A tua categoria Respeito É outra batida Você foi campeão Você foi campeão no Master Isso A gente ficou Com o adulto A gente foi em terceiro lugar Certo Com o adulto Adulto terceiro Juvenil vice-campeão E com o Master Campeão Eu fui primeiro Segundo e terceiro Primeiro, segundo e terceiro Tu torce pra qual time? Eu sou palmeirense Ah, tá campeão Vou ser campeão agora Vai ser campeão amanhã Amanhã E essa semana A equipe da Tupi Teve lá fazendo Uma visita pra ti, né? Isso Fizeram lá com a gente O pessoal do Master O pessoal da base também A conhecendo um pouquinho Do trabalho Porque que nem eu falo Às vezes o método Que a gente usa Não é igual aos outros O método que eu uso Principalmente É aquele método Que a pessoa está se desenvolvendo Eu vou instigando Tanto que nessa viagem Teve atletas Que eu pressionei mesmo Porque eu sabia Que saia alguma coisa E aí teve Que nem do Master Tem o atleta Wagner Tavares Que é o Guajará Eu deixei ele jogar O jogo todo Ele falou Bicho, eu tô cansado Entendeu? Eu tô cansado E aí ele chegou no momento Que ele falou assim Ó, eu preciso de um tempo Foi sair, tu não vai Pediu um tempo Ele veio E é legal isso Porque era um atleta 45 Jogando na categoria 35 Entendeu? E nós estávamos também Com um atleta mais Não vou dizer mais velho Vou dizer mais experiente Que era o professor Ednei Era o atleta mais experiente 55 anos Jogando com os caras de 35 É uma diferença gigantesca Imagina É muito grande Então vamos ver a matéria Então? Vamos ver aí a matéria Que a nossa equipe esteve lá A Yuli também juntamente com o Elton Preparou essa matéria pra ti A equipe do Tupi Refrigerantes É o que você vai acompanhar agora Nessa parceria com o Manolo Keller Foi lá pra mostrar um pouquinho Do trabalho do professor Manolo Keller Põe na tela É sexta! Hoje eu vim conhecer um pouco sobre o basquetebol Principalmente o trabalho que o técnico Manolo realiza Muitas ações sociais são feitas aqui em Porto Velho Com o apoio da Tupi Porque a Tupi hoje não é uma patrocinadora É uma madrinha nossa Desde o uniforme, pagamento de jogos, inscrições, brindes Entendeu? Então tipo assim Ela proporciona muito isso Isso aí motiva muito mais os atletas Eduardo é campeão de enterradas No projeto ele está há dois anos E agradece o apoio da Tupi com as ações sociais A Tupi é uma grande ajuda pra gente A gente se sente até com uma certa moral Eu ter a Tupi como patrocinadora Então a gente recebe e sente essa ajuda da Tupi E agora chegou a minha vez Será que eu acerto pelo menos uma cesta? Tá, Manolo, me ajuda aí Foi quantas que ela... Mais de 10 Mais de 10 Mas ela conseguiu Conseguiu Conseguiu, bacana, bacana Ela foi lá mostrar A gente está preparando também uma matéria pra mostrar e postar Vai estar nas redes sociais do Tupi Refrigerantes Tanto no Facebook quanto no Instagram Que é com o pessoal do Ferroviário também Voleibol do Ferroviário Próximo sábado vai ser os nossos entrevistados aqui E a gente está preparando material bacana com eles, tá? Manolo, falando mais sobre os seus projetos aqui em Porto Velho A gente falou do campeonato que você disputou Trouxe ótimos resultados E os projetos aqui em Porto Velho Como é que está? A gente está chegando no final do ano Graças a Deus agora nós recebemos um presentão Nós estávamos sábado passado brincando na pelada Que hoje também teve a pelada do Master E o secretário Rudinei chegou pra gente e falou Vou disponibilizar o ginásio pra vocês fazerem o encerramento do basquetebol E aí nós tivemos a ideia, eu e o professor Ednei De a gente fazer a sexta solidária Não vai ser cobrado valor nenhum A única coisa que vai ser cobrada é a inscrição, é um brinquedo Certo E aí todos os atletas que forem jogar vão fazer a sexta deles Nós vamos fazer uma coisa bem temática, bem legal lá E vamos fazer esse semana Que dia que vai ser, Manolo? Vai ser dia 23 de dezembro 23 de dezembro, é no sábado? No domingo No domingo Ah é que 24, segunda, Natal vai ser na terça-feira E nós temos também o viradão esportivo lá com o SESI Que é 3X3 Vai ser dia 1º de dezembro Vai ter basquete, futebol americano, rugby, handball A gente vai fazer uma coisa bem animada aí Várias atividades, né? Deixa eu falar pra você da Odontoarte Prepare pra nós falar da Odontoarte Põe na tela Odontoarte ali na Praça de Castro Você encontra uma clínica especializada Fazer implante, restauração e clareamento Vai lá com toda a equipe da Odontoarte Põe um recado na tela pra mim, por favor, meu diretor Cuidar da sua saúde vocal é muito importante O seu sorriso é o seu cartão de visita E a Odontoarte tá aqui justamente pra te ajudar Não é isso mesmo, Lamara? Com certeza, Micael Você que por algum motivo não pôde vir ao dentista neste ano Nós estamos com a agenda aberta Pra você vir realizar todo e qualquer tipo de procedimentos odontológicos E a prótese Flex, vocês continuam trabalhando com ela? A prótese Flex foi e ainda continua sendo o maior sucesso Para aquelas pessoas que desejam se livrar do grampo, né? Da PPR e ter uma estética Lembrando que vocês realizam vários procedimentos aqui, né? Em todos os procedimentos odontológicos nós realizamos Desde uma simples profilaxia, que é muito importante Até a reabilitação oral É isso aí, não perca tempo e venha para Odontoarte Porque aqui eles aceitam o convênio dental norte Eles estão localizados na rua Plácio de Castro, 8232, bairro JK O telefone, pra mais informações, é o 3026-6121 Ou WhatsApp 99209-8564 Odontoarte tá aguardando a sua visita Plácio de Castro, você encontra Odontoarte Eu quero mandar um abraço aqui Pro Afonso, ele tá dizendo o seguinte Bom dia, sou Afonso, curto o seu programa E hoje estamos lá no Porto Bi Muito top Rock, muita música boa Grupo Ventura A partir das 20 horas e 30 minutos Um abraço pessoal do Grupo Ventura, tá? O Rick Pantoja também tá dizendo aqui Que quer ganhar Petra Pra ganhar Petra 8406-7884 Mande a sua mensagem Que no finalzinho do programa Estaremos sorteando pra você Ronald Lach A gente já tá encaminhando pra parte final da entrevista Com o professor Manolo Tu tem pergunta pro Manolo? Não, é só mesmo acrescentar que Basquete deve muito ao Manolo Nós temos aqui profissionais com muita qualidade Que trabalham na área Mas o Manolo é uma referência Um profissional correto Um profissional que trabalha muito A parte técnica desses meninos Entendeu? E todo o sucesso desses garotos Vem justamente do conhecimento de um professor Ô Eduardo E como é que é trabalhar com o professor Manolo E essa sequência de campeonato O que vocês tem pela frente? A gente sequência de ano, né? Trabalhar com o professor Manolo é Bom É É chato É chato Pega muito no pé É, isso eu não posso falar aqui não Porque ele pega bastante É, não pode falar aqui não, né? Sim Mas é como ele mesmo diz Ele não trabalha apenas o basquete Ele trabalha também O atleta como pessoa Como ser humano, né? Ele ensina a questão de respeito É, questão de senso comum Isso é algo que é bastante perceptível nos treinos dele Você vê, por exemplo Você fala Ah, vou pular a grade Pula? Ele sempre fala isso Se você pular a grade Ele fala Ah, eu só vou Só paga uma flexão na minha contagem Aham Uma só Uma só Aí você paga lá 50 E ele fala Tá quase Tá quase Então é melhor não desobedecer, né? É, é tipo isso Que bacana, que bacana E você, Eduardo O basquete Como é que pensa o futuro? Como é que Ou por enquanto só um hobby Já pensou profissionalmente? As chances ainda são Estão aumentando, né? Eu não sei Aham Creio eu que a minha visão Ainda não mudou Mas Ainda vejo uma possibilidade Ainda vejo uma possibilidade Ainda tem uma possibilidade Enquanto tem a luz no fim do túnel Tem que correr atrás, né Manolo? É Tem que correr atrás Que nem a gente fala Que nem ele mesmo fala A gente Eu faço atleta Que nem eu falo Não é pra mim É pro basquete E a gente vai até onde o atleta quiser Não é forçando Sim Porque eu falo pra eles A partir do momento que você faz uma coisa Que você não tem mais aquele prazer Deixou de ser diversão E passou a ser obrigação Então você perde aquela vontade Aquela gana de fazer Entendeu? Então eu falo pra eles Ó Vai até onde você quiser Tanto que ele também Lá no jogo Eu esforcei ele até o máximo Que ele pôde Porque ele jogou adulto E juvenil E aí no adulto Ele me pregou uma Que se ele errasse Ele tava Tava feito comigo Quando a gente voltasse Com seis segundos Ele vai e faz um arremesso Que eu pedi pra fazer infiltração E aí ele fez Eu falei Tua sorte Porque se errasse Passeiro Tava ralado Tem as fotos Manolo aí Nós já mostramos essas fotos O Ricardo Antes da gente ir pro intervalo A gente já despediu do Manolo aqui Se não mostrou Põe na tela Pra gente já encaminhar Pra nossa parte final da entrevista Daqui a pouquinho O programa tá na rede Nós vamos falar Sobre o futebol rondonense O time do Barcelona Apresentou dois treinadores Dois treinadores Essas aqui são fotos Lá do evento Né Manolo? Isso, isso aí é a equipe juvenil Essa é a equipe master campeã Que a gente conseguiu lá Foi uma equipe de guerreiros também Isso aí tudo com o apoio do Apache Tu pica o que nem eu falo Não é mais patrocinador É a nossa madrinha já E padrinho já o Apache O Apache que deu a energia pra galera lá Que já tava sem gás lá Sem gás, né? Nessa hora o apoio do Eduardo levantar Foi difícil Tá aí o professor Ednei Que é o que tava junto com a gente lá Que é o atleta mais experiente Não é mais velho E esse daí é o treinador É, esse aí é o figurinha aí É, esse aí é treinador É diretor É marketing É tudo É tudo A gente tá lá pra fazer tudo Você joga alguma coisa, Manolo? Rapaz, eu tô pensando em brincar Depois que fizer minha cirurgia da perna Voltar a brincar o master É, né? Eu acho que nós já temos Eu acho que tem uns 10 anos Que eu te conheço Tem 10 anos que você fala Que vai fazer a cirurgia da perna Mas é master Eu sou novinho Tenho 31 ainda Que vai fazer a cirurgia da perna Pra voltar a jogar Ai, ai, ai Manolo, a gente agradece a visita A sua visita aqui no programa Pra nós é uma honra Poder receber aqui Sempre que puder a gente vai estar de portas abertas Pra receber E mais uma vez O Tupi Refrigerantes agradece E parabeniza você Pela parceria, tá ok? Eu que agradeço aqui É o espaço Tudinho Mostrando esses resultados Mandar um abraço pra galera rapidinho Senão o pessoal me mata Que é o Pantoja O Rodney Pantoja O Rick Pantoja Eu vou até falar com ele Manda ele passar Ele tem treino Ele tem treino Ele tem treino dessa feira Quer beber por quê? É, manda ele passar lá na Ah, ah Mas, boa Você me deu uma deixa É Você sabe que quando tem cerveja E quando você bebe No outro dia Tu fica meio chato É Tu fica assim Sabe, empazinado Como se fala no interior Essa não A Petra Puro Malte Já não te deixa assim Aquela sensação que você bebeu Que tá meio empazinado Não é a palavra Não é essa É Eu tô buscando a palavra Enchado Não, não A palavra que se dá Não é essa Eu vou procurar Mas no popular É essa a palavra Então você tomando a Petra Você não vai ter Empazinado mesmo Mas o nome que se dá Não é bem esse Daqui a pouquinho eu vou falar Vou lembrar e vou falar Mas é interessante Pode tomar que não tem esse negócio não Tá, tá, continua Então, agradecer Essa galera todinha O presidente Gustavo Dá os parabéns Porque que nem eu falo E eu não deixo de falar isso O pessoal viu lá em Paraná Se o movimento Márcio Tá acontecendo Foi Eu vejo Que foi devido a ele Também Dá os parabéns pra equipe da Vabro Também que foi pro brasileiro Voltou com resultados Tanto masculino Quanto feminino Mas é que nem eu falo Ele não tira o mérito Desse movimento todo do Márcio Do Gustavo Menacho Que é o nosso presidente Entendeu Mandar um abraço pros pais Que ajudaram também Estão colaborando também Nas nossas ações sociais E assim Cara Que nem eu falei até Eu voltei pra lá Eu voltei de lá de Paraná A voz ainda tá por lá ainda Não voltou ainda Eu voltei de lá mesmo assim Motivado mais ainda a trabalhar Aí eu vou mandar um abraço Que se eu não mandar Sim, por favor, manda Se eu não mandar Eu vou apanhar Que é pra minha esposa Letícia Que foi ela que liberou Que ela tá de férias Entendeu E aí ela liberou mesmo assim Pra viajar Deu o maior incentivo Me dedudurou Pro pessoal do grupo Do basquete Tá certo ela, né Tu é exemplo, né Tu é exemplo, né E agradecer Que é a galera todinha aqui Os espaços Sempre que a gente puder A gente vai estar aqui Fazendo essa Ô Eduardo Obrigado pela sua visita Ao nosso programa, tá Eu que agradeço Parabéns pelas conquistas Obrigado, eu que agradeço Tá A gente vai pro intervalo Eu já busquei aqui a palavra É bebabilidade e refrescância Alta bebalidade, bebalidade e refrescância É isso que tem a Petra, tá Cerveja puro malte, água de profundeza E principalmente da Serra de Petrópolis E o lupo selecionado e o puro malte Você quer concorrer? Mande a sua mensagem, rápido intervalo Daqui a pouquinho tem mais entrevista Mande a sua mensagem Mande a sua mensagem Mande a sua mensagem E aí Mande a sua mensagem Mande a sua mensagem Mande a sua mensagem Legenda Adriana Zanotto 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 E muito em breve Legenda Adriana Zanotto 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 E a gente vê muito Legenda Adriana Zanotto 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 E com essa vitória Legenda Adriana Zanotto 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 Contos espalhados Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto